O Globo Esporte está exibindo uma série de três reportagens em comemoração aos 40 anos da TV Liberal. Ontem você viu a história do troféu Romulo Maiorana e hoje André Lohan vai mostrar os personagens que ganharam o destaque no clássico mais jogado do mundo. Olha só. Esse é o clima do clássico Repa, o clássico Rêmio Paissandu. Eu tenho destaque é o submarino, eu sou remista até o fim, eu sou remista até a morte. É honra, a gente vai deixar o leão sem divisão, cara. O primeiro encontro entre as duas equipes foi em 1914. Os jogos que marcaram a história do clássico estão registrados nos jornais da cidade e na memória de quem esteve no estádio. O Repa é o clássico mais disputado do mundo inteiro. Isso já testaria a importância e a dimensão que o futebol do Pará ganhou com esse clássico. É um clássico, está sempre se renovando, o entusiasmo não decresceu, pelo contrário, aumenta. E dia de Rêmio Paissandu é um dia diferente na vida da cidade. Mas a partir de 1976, o Pará passou a ver o Repa de outra forma. A TV Liberal, a partir do momento que nasceu, também colaborou muito para a difusão do espetáculo, valorizando as imagens e dando ao espectador a ideia exata do que acontecia dentro do Mangueirão. Tantas histórias, tantos jogos aqui na Liberal. O espetáculo começou no Mangueirão. O camarote, a TV da sua casa. 1979. Estreia de Dadá no Paissandu. 64 mil pessoas no Mangueirão, que era bandola. Record de público do estádio. Bira marcou para o Remo e surpreendeu. Ele prometeu o gol sossega a Leão. Aí eu fiz uma aposta com ele, que eu ia fazer o gol sossega a Darí. E eu humildemente aceitei o abraço dele, só que no ouvido dele falei assim, ó, eu vou fazer o meu também. Aí cheguei, no segundo tempo fiz o gol do empate e saí correndo e abracei ele também. O clássico que faz multidões enfrentar qualquer dificuldade para chegar ao estádio, teve outros grandes nomes do futebol brasileiro. Chico Espina teve participação importante no tricampeonato do Paissandu. Luizinho das Arábias disputou o clássico até em Santarém. Nos anos de 1990, o Liberal Esporte, o principal telejornal esportivo da casa, mostrou uma década emocionante aos torcedores paraenses. Que teve de cacaio se consagrando ídolo no Paissandu, passando por tiroteio no clássico, até a fibancada ameaçando desabar. Teve ainda o início de um feito que até hoje é lembrado. Podia ser até na Curuzu. Birubiru derrubou o alambrado do estádio do rival e ajudou o Remo a construir a maior sequência invicta do clássico. 33 jogos de tabu. Uma situação difícil porque a gente ganhava todas as partidas, mas não ganhar um clássico aqui sabe que é complicado. Mas no dia 7 de junho de 1997, o Paissandu voltou a comemorar uma vitória no clássico. Já eram 33 jogos que o Paissandu não vencia o Remo, mas graças a Deus as coisas nesse jogo correram diferentes. O Claudici, nosso goleiro, pegou o pênalti e depois eu recebi um lançamento do lado esquerdo, coloquei a bola na frente, entrei na área, chutei cruzado o rasteiro fazendo 2x0. E aí eu tive naquele momento a sensação de que aquela angústia do torcedor, aquele sofrimento, uma torcida tão apaixonada, uma torcida que nunca tinha deixado nesse período tão longo, o time desamparado, não tinha abandonado o clube, naquele momento estava com a água lavada realmente. Estava livre daquele sofrimento tão grande, ter ficado um período tão enorme sem ganhar o grande rival. E eu fiquei muito feliz de ter participado dessa história, por isso até hoje eu guardo essa camisa com tanto carinho, uma recordação que eu tenho desse momento marcante para mim. Eu tenho certeza também que fui torcedor bicolor de um clássico tão grande, não só no Pará, como no Brasil inteiro. Em 2000, poderia ser em amistoso na Escola Superior de Educação Física, Bainão ou Curuzu. O Copom construiu um tabu de dois anos sem derrota para o rival, o que contribuiu para outro tricampeonato paraense. O Remo voltou a vencer um clássico no novo Mangueirão. E voltou justamente no ano em que conquistou o título de 2004, uma campanha invejável. Campeão vencendo todos os jogos que disputou. Foram 14 jogos, 14 vitórias. Eu costumo dizer que Deus me escolheu para poder vestir a camisa do Clube do Remo, porque isso aí é algo que marcou a vida do clube, em especial a minha vida. Os torcedores paraenses lotavam o Mangueirão para ver artilheiros como Roby Gol. Ter a oportunidade de fazer gols em repá, para mim foi uma honra. Quero agradecer a Deus e agradeço todos os dias por ter vivido esse momento. O barulho no momento do gol é uma coisa inesquecível. Sou muito feliz por ter participado de vários repás. E xodós como Landu. Os dois se encontraram em uma final de turno do Campeonato Paraense, em que Landu fez o primeiro gol em clássico. Abriu o caminho da vitória do Remo e chutou até a bolsa do fotógrafo. A emoção é tão grande que, infelizmente, eu dei o chute na mochila, né? Que depois veio até me cobrar 20 mil reais, né? Fiquei, poxa, caramba, eu não tenho esses 20 mil reais, né? Para poder pagar, né? Fiquei até branco na hora, de negão fiquei branco, né? Fiquei assustado, né? Mas depois falar que era uma brincadeira. Até o Edmundo lembrou, né? Que eu cheguei no Vasco, ele falou, você é aquele rapaz que chutou a mochila no mandirão? Eu falei, infelizmente foi, né? Infelizmente é. Mas é uma coisa assim... E ele falou o quê? Ele falou, poxa, até é bastante doido, né? Chegamos à década em que estamos. A TV Liberal esteve no Repá Internacional, quando Paysandu e Remo decidiram um torneio no Suriname. E contou para todo o Brasil que o Repá é o clássico que mais aconteceu no futebol brasileiro, quando chegou à edição de número 700. Quase 40 anos depois, os repás continuam atraindo multidões. E o Globo Esporte, levando tudo até você. Pode ser a invasão de um cachorro, de um diretor. Todos os gols, todos os detalhes, você vê na hora do almoço, aqui na TV Liberal. Vamos lá. Muitas histórias legais, né? E continue assistindo aí de camarote todas as histórias dos repás com a gente aqui no Globo Esporte. E olha, a TV Liberal participou da cobertura de todos os títulos nacionais do futebol paraense. É o que você vai ver amanhã na última reportagem da série, viu? E daqui a pouquinho tem Liga dos Campeões da Europa. Tchau, gente. A gente se vê amanhã. Liga dos Campeões da Europa.